Música Ação! Obrigado. Luka! Willst du? Mach! Kannst du schießen! Ohne Maxu! Ja! Ohne Maxu! Ohne Maxu! Ja! Ohne Maxu! Ohne Maxu! Ja! Höh? Höh? lihat! Kevin... Aplausos Kevin! Ah, ah... No mais Kevin! Mais um pouquinho, não és nada! Alex, grava-se! Aplausos 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Pula! Pula! Tchau, colocada! Fiquei ab até aqui, pessoal! Fiquei abentei! Fiquei abentei! Fiquei abentei! Fiquei abentei! Fiquei abentei!